Uma dupla foi presa por roubo a uma loja de conveniência em um posto de combustível no Parque 10, na zona centro-sul da capital. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de agosto. Alan Kennedy e Bruno César ameaçaram a funcionária com uma faca e levaram bebidas, alimentos e a renda do caixa. O prejuízo foi de R$ 1.300. As investigações iniciaram depois que policiais aqui do 23º DIP reconheceram um dos criminosos, Alan Kennedy, de 21 anos. Isso porque ele já morou em um bairro próximo a que a delegacia e já tinha passagem por um crime parecido. Alan se entregou à polícia quando viu que não teria mais como escapar e Bruno foi preso na casa onde morava, no bairro do Tarumã. Também identificamos na sequência da investigação o Bruno como compasso, a pessoa que trabalhou junto com o Alan nesse cometimento desse roubo, que foi arquitetado, segundo o próprio Alan, por ele, que ele tinha uma dívida com o tráfico de drogas e precisava realizar esse pagamento. A dupla teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O Jornal em Tempo completa 32 anos de história. Veja agora na reportagem de Alex Costa e Adler Oliveira. Na parede do escritório, reportagens premiadas. O jornalista Mário Adolfo é o funcionário mais antigo do jornal. Atuou como repórter na inauguração do impresso. Hoje é o responsável por liderar a equipe de jornalismo do Amazonas em Tempo. Eu gosto de pegar no jornal, gosto de sentir o cheiro da tinta e gosto de ver. Acho que é uma coisa até romântica, você sair de manhã, comprar o jornal e tomar o café lendo o jornal, entendeu? Orgulhoso, ele mostra a edição do último fim de semana do Curumim, o encarte infantil do jornal criado por ele na década de 80. O Curumim, a vantagem é que ele é um personagem que tem a ver com o povo amazonense. É um índiozinho, ele interage com a floresta, com os bichos, com as árvores. Essa é uma linguagem que, inclusive, devido aos incêndios ultimamente da floresta, ele tem muito a ver com a nossa região. A história do Amazonas em Tempo começa em 1987, quando foi impressa a primeira edição do jornal ainda em preto e branco. Na época, apenas 16 páginas e 4 cadernos. Hoje, muito mais evoluído, há cores desde 1993 e tudo feito em uma máquina como essa, chamada Rotativa, que produz todas as páginas do jornal. Hoje, o Amazonas em Tempo, além de ser impresso, é multiplataforma e também conta com um portal na internet e transmissões ao vivo pelo Facebook. A busca incessante pela informação garante a credibilidade do veículo. Combater as fake news tão em voga nos últimos tempos é a missão do jornal impresso. Em 32 anos, vários nomes do jornalismo amazonense se consagraram na empresa. Sérgio Bártolo, Margarete Queiroz, Jacir Oliveira e Paulo Cássio estão entre eles. Há cinco anos na casa, o jornalista Luiz Henrique Oliveira se destaca fechando as páginas Brasil, Internacional e Última Hora do Jornal. Trabalhar no impresso me fez com que eu entrevistasse mais pessoas, conversasse com mais pessoas. E se de manhã eu estou entrevistando um gari, que é uma pessoa de uma classe mais baixa, à noite eu estou entrevistando o presidente que visitou. Então, isso faz com que a gente ganhe uma experiência bem legal. Muitas histórias. A Polícia Militar realiza uma exposição em comemoração à Semana da Pátria, em um shopping da Zona Leste de Manaus. Aqui o visitante pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho da ROCAM, Força Tática, Polícia de Choque, Antibomba e o trabalho dos policiais do Batalhão Ambiental. Tem também os próprios colégios, os colégios da Polícia Militar, a Cresce também, a Cresce, um fã de Tiradentes. Também tem uma exposição deles também aqui. E a exposição fica até quando? Começou ontem, no dia de ontem, 5 de setembro, vai até amanhã, sábado, 7 de setembro, às 21 horas. O casal Naldo e Nara teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Grupo Sussuarana. A equipe trabalhou no incêndio de Educandos e também no resgate de Brumadinho. Foram muitas vidas que se perderam ali, né? Aí eles ainda conseguiram resgatar coisas que tinham lá deles, dos moradores, né? Isso é muito bom, porque aí a gente vê que o nosso país está melhorando, né? E os conhecimentos que eles repassam para as pessoas, isso aí é muito bom. A exposição permanece no shopping até este sábado, às 9 horas da noite. Em Rio Preto da Eva é realizado o Campori, evento promovido pela Igreja Adventista, que reúne adolescentes e jovens do Amazonas e Roraima. O encontro reúne jovens e adolescentes dos estados de Roraima e Amazonas. Aqui eles recebem palestras de motivação. Tem uns que estão nervosos ainda, tem que botar a mão de novo, falar irmão, tá bom já. Durante o dia são realizadas diversas competições como gincanas e esportes radicais. Quem participa precisa superar os limites. Cada atividade vale pontos que serão somados no final da competição. A parte espiritual é um outro momento alto da nossa programação, que é para atender a parte social, a parte espiritual da nossa criançada. Quem fez bonito foi a Júlia. Ela veio de Itacoatiara e com 14 anos mostrou coragem ao descer na tirolesa. Ela tem autismo. A mãe não deixou de dar apoio. Aê garota! Se a gente tratá-los diferente, aí a gente não tem como desenvolver. Então tratando igual as outras crianças, com certeza desenvolverão a capacidade como todas as crianças normais. Outro que superou os limites foi o Endel, de 10 anos. Ele tem medo de altura e encarou o arborismo, que é a escalada em árvores. Apesar da superação por causa do medo, não recomendou o esporte a ninguém. Eu tenho muito medo de altura. Posso dizer que recomendo mais ninguém fazer isso. Mas que tal associar a escalada com as dificuldades do dia a dia? Pois é, é assim que esse instrutor passa as coordenadas para quem pratica o paredão. Então ele desafia muito a você a enfrentar a vida, porque às vezes temos problemas e às vezes queremos desistir. À noite a programação continua com shows musicais e palestras de incentivo. Cerca de 9 mil jovens e adolescentes entre 10 e 16 anos participam do evento em Rio Preto da Eva. As atividades encerram no domingo. O festival passo a passo continua. O evento segue até domingo e começa a partir das 5 horas da tarde. Valdir Adriano está por lá e mostra um pouco mais desse evento para a gente ao vivo. Boa noite, Valdir. Tem várias atrações musicais hoje, não é? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, várias atrações musicais. Ainda ontem se apresentou nesse mesmo palco, no primeiro dia do festival, Roberta Miranda, Ludmilla e também a DJ Carol Amaral. Vale ressaltar que essas só foram algumas das atrações de ontem e hoje tem show de novo. Daqui a pouco eu falo diretamente daqui do palco Banana, do palco da Banana, aqui no centro de Manaus, sobre a programação completa da noite de hoje, aqui no Festival Passo a Passo. E eu volto daqui a pouco também para passar detalhes aí sobre a questão de segurança e também outras informações que foram passadas pela organização desse festival aqui no centro de Manaus. Volto com você aí, Gabi. Tá certo, Valdir. Daqui a pouco ele volta, trazendo mais detalhes aí sobre esse evento. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco.